É um cuidado tão gostoso, é um cuidado sincero, genuíno, que faz parte de você. E no final das contas, isso ocorre porque esse é você, o homem mais cuidadoso que alguém poderia ter ao lado pra dividir a vida. Você zela, você se preocupa, você compartilha. Cada dia que passa, eu me apaixono mais por você, por todo o carinho e cuidado que você tem comigo. Pela alegria e animação que você transborda em mim todos os dias. Por isso, eu posso dizer que fomos e somos a prova viva de que opostos se atraem. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E eu prometo fazer tudo o que eu puder pra te fazer feliz. Porque eu sei que nem todos os dias são flores. Mas eu estarei aqui com você e por você. Eu te amo demais. Eu quero poder passar outras etapas da vida com você. Comemorar cada conquista. Ajudar a levantar de cada derrota. E celebrar cada dia o nosso amor. Tchau! Tchau! Obrigado.